Mateus, o Rioave voltou às vitórias e sem sofrer golos. A consistência defensiva rioavista tem sido também um dos segredos do grupo a esta época? Com certeza. Esse último jogo ficou muito evidente a consistência que a gente teve. E não só esse último jogo, mas como os outros da temporada vêm mostrando isso, a gente é a quarta defesa menos vazada, então os dados, as informações disso por si só. A gente tem um trabalho com o João Mário, com o Mr. César também de vídeo, que isso ajuda muito também, que a gente consegue analisar vendo de fora, que isso é muito importante. Então acho que tudo isso, tudo que a gente construiu até aqui, vem dando resultado. A Liga Noz chega a um ritmo alucinante, com poucos dias de intervalo entre os jogos, tem sido difícil recuperar a condição física ou a vontade de competir depois desta paragem sobrepõe-se à sensação de cansaço? A sobrepõe-se, a gente ficou muito tempo parado, isso claro que prejudica de alguma forma, mas esse tempo parado também nos fez voltar com mais vontade ainda de jogar, de estar todo o jogo pronto. Mas o grupo é bom, o grupo é forte, é competitivo, então tem que estar todo mundo preparado para quando a oportunidade aparecer agarrar. O Benfica é o adversário que se segue em casa, e no último confronto entre as duas equipas, para a Taça de Portugal, o Rio Aves bateu-se de igual para igual na Luz, num jogo que até poderíamos ter ganho. Antevez um jogo equilibrado na quarta-feira? Sim, acredito que será um jogo muito equilibrado, acredito também que eles têm estudado bastante a nossa forma de jogar, até porque na minha concepção, e a gente vê falando, o Rio Aves tem um dos times que jogam melhor com bola, então acho que eles vêm muito preparados, e a gente também vai estar muito preparado a eles, a gente conhece, a gente sabe como a forma dele jogar, e vamos entrar com toda a força para buscar a vitória, que é o nosso objetivo. O Benfica teve quatro empatos nos últimos quatro jogos para o campeonato, acreditas num adversário mais ansioso, ou pelo contrário, mais determinado em alcançar a vitória? Acredito que eles vêm mais determinados, eles estão brigando, estão ali em cima na tabela, estão brigando pelo título, então acredito que esses resultados que não aconteceram nesses últimos jogos, faz com que eles venham com mais vontade de querer vencer, e a gente está se preparando e está preparado para esse tipo de jogo, de enfrentar eles de igual para igual, e buscar o resultado também que é o nosso objetivo. A oito jogos do final da Liga Noz, o Rio Ave está a dez pontos do melhor registro pontual da sua história no campeonato, 51 pontos, não sendo um objetivo traçado pelo grupo, é uma marca que gostarias de ultrapassar? Sim, seria uma marca impressionante, entrar para a história do clube, claro que todo jogador quer, e nós como grupo também quer, mas a gente pensa jogo após jogo em vencer, jogo após jogo, pensar no presente, e o nosso presente é agora o jogo quarta-feira contra o Benfica, que vamos buscar mais uma vitória tão importante dentro da nossa casa.